Eu admiro muito o trabalho da Bom Causa, então essa luta, essa batalha que eu às vezes tenho, muitas vezes sozinho para fazer as coisas, para desenrolar as coisas sozinho, e muitas vezes com poucas pessoas também, é uma coisa que eu admiro muito. Então para mim é uma honra ter o nome do Rafael no Espaço da Bom Causa. Reconforta o coração. Reconforta o meu coração, para mim é um orgulho muito grande, eu estou muito alegre, muito feliz. Primeiro porque assim, eu tenho um carinho muito grande para o Adriano, um amigo muito querido. Eu costumo dizer para ele que você está aqui porque Deus te colocou, você tem uma missão, Deus te escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para colocar você no meu caminho, para a gente se conhecer, assim, eu gosto muito dele. Eu gosto do meu coração. E aí E aí E aí O que é isso?